E aí gente, hoje nós vamos fazer uma visita a Fernat G, que é uma exposição de arte que acontece todo verão aqui em Guarapari. A exposição já está na 15ª edição e vai acontecer desde 27 de dezembro e termina hoje até as 23 horas. A exposição é feita não só por atensões daqui de Guarapari, mas também aqui do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Olha essa exposição aqui legal. É foto revelada na madeira. Essa é a novidade do Open Art desse ano. Olha aí, olha. Isso aqui é um artesanato de madeira. Como vocês estão vendo, o Atenção está esculpindo a madeira para fazer placas. Você pode comprar. E essa placa também tem... É... Especifadeira... A iora para fazer placas para caralho... Ou... Coleção de bonecas. É... Essa aqui é a amostra do Atenção do Antibarro. Pelo... Que foram produzidas pelo... Mestre... Pichilô. Infertilmente faleceu e nos deixou... Esses anos agora, alguns anos atrás, acho que foi ano passado, aí deixou essas amostras, foram ainda acabadas, porque o mestre Estilou morreu, aí essas aqui são o que deixou para o museu. Aqui é o lugar onde ele fazia o seu trabalho, mas no fundo são as obras prontas, do que deixou pronta. Ele morava em Santa Monica, aí tinha um ateliê do Papai em Santa Monica, aí bandeira da Casa da Cultura da cidade, fica lá na Praça de Amorino Gonçalves, aqui no centro do Guaracari, próximo canal da cidade. A exposição acontece já há 15 anos, acontece todo o verão no Capixaba, e hoje teve um espaço bem ampliado por causa da campanha Guaracari o melhor verão. O Brasil começa aqui. Olha, aqui, esse frufruz de ponto alto. São pinturas, na verdade não é pintura, porque não... Esse aqui foi feito por tecido, né? Isso foi feito por tecido em Poto alto, que foi distribuído nos Martins. É o primeiro estante internacional que chamou a atenção, é esse aqui das Filipinas, fica na Ásia. Várias peças, talheres, braços, molduras, porta-retratos. Nós estamos andando mais um estante e agora nós vamos passar nesse aqui. Esses são objetos de decoração da turquia, também faz asias. Os turcos também produzem peças muito lindas e valiosas também. Sacos, cerâmica pintado na mão. O cara já disse, é tudo pintado na mão. Você falou, tá falado. Mais um estante internacional, esse aqui é produto da Índia. Lufas, gavetas. A gente cai pra guardar aqui. Mais moldura. Agenda. E o outro aqui também. E o outro tomou nada aqui. Olha que chique. Pois é, a gente vai encerrar aqui o vídeo da sua visita. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.